Aguenta mais um pouco, te diz o Senhor. Tem gente que está botando pressão para você sair, mas Deus manda te dizer, volta H, volta e te humilha tua senhora, porque não existe cumprimento de promessa fora da casa de Abraão, não. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Ei, está chegando o tempo oportuno de Deus, mas você não pode sair daí com as mãos vazias, você não pode sair deste lugar sem os teus direitos. E Deus manda te dizer, estou eu vendo a humilhação, estou vendo o sofrimento, estou vendo as pessoas que estão te maltratando, mas você não vai sair daí com as mãos vazias. Espera porque está chegando o tempo oportuno de Deus, e você vai sair daí, sabe com o quê? Com a promessa, você vai sair daí com Ismael, a multiplicação de Deus neste negócio, multiplicarei a tua descendência. E este pouco que você vai sair daí, Deus vai abrir uma porta para você.